Olá, seguidores da Panorama Audiovisual, mais uma vez direto da 7Expo 2019. Estou no espaço aqui da Moza, que está expondo os produtos em parceria com a Worldview, que é uma loja aqui que muitos conhecem aqui de São Paulo. Vou com a Fabrícia falar um pouco pra gente dos produtos que estão apresentando aqui, principalmente o pessoal que é produtor de audiovisual. Fabrício, obrigadão por receber a gente. Fala um pouco o que a Moza está apresentando aqui na 7. Certo. A Moza veio trazer os estabilizadores deles, né? E a linha de estabilizadores dele é muito legal, porque a maioria dos estabilizadores você tem os modos. Cada estabilizador você vai ter um modo de operação. A Moza você consegue estar habilitando ou desabilitando os motores individualmente. Então eu acho que esse é o maior diferencial da Moza, né? A gente trouxe quase a linha completa, a gente trouxe o principal, que é a novidade, que é o Aircross 2. Esse está sendo um sucesso aqui, todo mundo está perguntando, está bem legal, né? Principalmente para essas funções e também porque ele é um gimbal muito intuitivo. Você pegou ele, você já sai usando, você não vai precisar ficar horas no menu configurando. A gente também tem o Air 2, que ele seria o modelo para câmeras mais pesadas. Ele vai fazer tudo o que o Aircross 2 faz, né? Com a diferença que às vezes você vai precisar perder um tempo maior com configuração e tudo, mas é tão funcional quanto o outro. E a gente tem também a linha de celular, né? Que todo mundo adora. Celular, todo mundo para aqui e pergunta o celular. Às vezes o cara nem tem câmera, nem filma, mas ele vê a linha de celulares, ele já fica encantado. Bacana. E como é essa relação da Moza com a Worldview? Como é que funciona? Vocês são representantes exclusivos? Como é que funciona isso? Certo. A gente fechou agora a parceria com a Monza. A World já trabalha com outras linhas de estabilizadores e agora a gente adicionou a Monza mais ao catálogo, né? Eu particularmente vou dizer que a Monza vem aí para abalar os concorrentes, pelo menos dar aquela cutucada para o mercado aí se desenvolver. E é legal para o consumidor brasileiro ter mais essa opção no mercado. Então, às vezes, você pode se adaptar melhor com uma marca, com outra. Então, isso vai acabar gerando uma movimentação interessante. E a World vai estar representando eles, né? A Monza vai ter assistência técnica, como é o padrão da Worldview, todos os produtos que a gente traz. A gente faz isso, assistência técnica, ajuda aos clientes, vídeo de análise. Então, aí a World vai estar trazendo aí bastante novidades em parceria com a Monza. Fabrício, muito obrigado. Tem razão, concorrência sempre é bom, principalmente quando vem junto de atendimento pós-venda, né? Para saber todas as novidades que estão rolando aqui na Sete Expo, acesse nosso portal, panoramaaudivisual.com.br. Até a próxima.